Pela décima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Peru se encontram no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Vale lembrar, as equipes já protagonizaram momentos marcantes e curiosos no futebol mundial. A seleção brasileira tem uma ampla vantagem nos confrontos diretos com o Peru, com 37 vitórias, 5 derrotas e 9 empates. O técnico Dorival Júnior tem uma série de desfalques para a partida, incluindo habituais titulares como o goleiro Alisson, o zagueiro Éder Militão e o atacante Vinícius Júnior, todos lesionados. Na última rodada, com vitória de 2 a 1 sobre o Chile em Santiago, Lucas Paquetá recebeu o terceiro cartão amarelo. O jogador está suspenso e também não participará da partida de logo mais contra o Peru. Eu acho que de um modo geral, todos nós temos consciência que a nossa posição não é confortável, ela não é tranquila, tentando buscarmos sempre melhoras, acrescentarmos à equipe. Eu acho que é um processo difícil, um momento complicado. Não tenho dúvidas que nós teremos um jogo que vai exigir muito da nossa equipe, um cuidado especial, até para que nós possamos dar um passo a mais naquilo que nós estamos realizando, o que ainda não é satisfatório para nenhum de nós que aqui estamos.